Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação Minha voz, minha vida, 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 Mas é a bonita libertação Minha voz é precisa Vida que não é menos minha Que dá canção Por ser feliz, por sofrer Por esperar eu canto Pra ser feliz, pra sofrer Para esperar eu canto Meu amor, acredite Que se pode crescer assim pra nós Uma flor sem limite É somente porque eu trago a vida Minha voz é 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 your夢